Mais uma dica de Samsung A54 para você, eu vou te mostrar como você ocultar aplicativos, tanto da sua tela inicial, quanto também da sua tela de aplicativos. Digamos, olha aqui, eu quero ocultar, por exemplo, esse jogo aqui, Real Football, eu quero ocultar ele aqui da tela inicial e também da tela de aplicativos. Como que eu faço isso? Deixa eu voltar aqui. Você tem duas opções, você pode puxar aqui para facilitar, você tem o atalho das configurações, puxando do topo para baixo. Você tem aqui as configurações e também você pode entrar pelo aplicativo de configurações do seu celular. Eu tenho esse aplicativo aqui. Então, eu vou clicar e eu vou procurar a opção de tela inicial. Vamos clicar e veja que eu tenho a opção de ocultar aplicativos na tela inicial e na tela de aplicativos. Então, vamos clicar nessa opção e agora você vai escolher qual aplicativo ou quais aplicativos que você deseja ocultar. Então, eu vou escolher, cadê aquele mesmo aqui, o Real Football. Eu vou ocultar esse aplicativo e vou ocultar também o Pinterest. Veja que aparece aqui dois aplicativos ocultos e aí eu vou, ok. Veja que agora, ó, eu vou entrar aqui e vou mostrar para você. Veja, o Pinterest, ele desapareceu daqui e também o Real Football, ele não aparece mais. Isso é bom você fazer com aplicativos que você não usa. Você quer apenas esconder ele. Você não quer deletar, mas vai deixar ele escondidinho lá. Então, você pode fazer. Mas, se você precisa novamente que esse aplicativo fique aqui na sua tela inicial e também na tela de aplicativos, você vai voltar em configurações. Deixa eu puxar aqui, peraí. Vai voltar em configurações. Vai voltar em tela inicial. Aqui você vai procurar a opção de novo de ocultar aplicativos. E veja que você tem os dois aplicativos marcados aqui. Você vai clicar em cima deles, ó. Clico e veja que eles voltaram, eles foram desocultados. Aí eu vou OK e veja que eles vão aparecer. Claro, eles agora vão aparecer aqui no final. E aí você vai, clica e arrasta ele. Pronto, deixa eu voltar com ele para o local de origem. Até o próximo vídeo. Muito obrigado!